Você fica dentro de tudo Vem comigo, eu sou seu amigo Eu quero te fazer feliz Porque você é linda Tão linda de te ver se eu vir Não é qualquer mundo que mereça Você virá pra mim Eu vou te mostrar Você apareceu Só me engano Eu te perdi Então lhe perguntei Por que ele estava assim? Você me engano Se tinha levado fora de alguém que você gostaria de dar Mas essa pessoa não merece o valor E você se alimenta Porque você é linda Tão linda de te ver se eu vir Não é qualquer mundo que mereça Você virá pra mim Eu vou te mostrar É linda de te ver se eu vir Você me engano θé프�site Eu vou te mostrar Obrigado.